O meu querido companheiro Geraldo Alck, eu também nunca imaginei que eu ia falar isso. Verinha, eu tô um doce, eu tô quase um ser humano, fala a verdade. O senhor tá mudado. Tô muito delicado e tal. Mas é verdade, porque o Alck me tomou tão bem com ele, foi uma grata surpresa. Assim, a habilidade dele, a atitude dele, ele é muito construtivo, muito parceiro, muito transparente. Eu tenho uma melhor relação. Deixa eu levar ele pro PT. Tá montando. Vai levar ele pro PT. Hoje o Lula enquadrou o PT, hein, senador? Hoje o Lula enquadrou o PT, ó, todo mundo tem que votar lá direitinho. Eu não tenho dúvida que vai votar. Então, nós montamos um Conselho Nacional de Política Industrial, acho que a estimativa é de três a seis meses, nós vamos ter uma política integrada e articulada. Agora, nós vamos ter que reformar o avião voando. Nós temos que continuar fazendo os setores econômicos, não dá pra a indústria automotiva esperar seis meses.